I swear I love you in a different way Hi everyone, tudo bem com vocês? Então galera, no vídeo de hoje vai ser um vídeo especial do Halloween Que eu, lá para os Estados Unidos, quando foi o Halloween A gente teve três tipos de festas E eu não pude filmar Não é que eu não pude filmar, mas é que a gente acaba distraindo E uma foi na escola, que eu não pude filmar realmente A outra foi no Homecoming Dance, que eu filmei E o Halloween normal Então agora esse vídeo de hoje vai ser um vídeo especial do Halloween Que eu vou mostrar algumas fotos que aconteceu lá e tudo mais Entendeu? Então, here we go Bom galera, no primeiro dia, no Halloween, dia 31 de outubro A gente foi para a escola Não, mentira, mentira, mito, mito A semana do Spring Break, no final foi o Halloween A festa de Halloween Quer dizer, foi a festa do Homecoming Com o tema de Halloween Então, nessa festa do Halloween tudo mais Foi o Homecoming normal que tinha sido Só que o tema da festa, nada mais nada menos, era de Halloween Porque já estava chegando o Halloween, enfim Aí o pessoal decidiu fazer o tema do Halloween Aí a gente teve festa, teve música Até música brasileira rolou lá Teve comida, né, pra comer lá Tinha, acho que tinha macarrão Com pão Ai, frango Não lembro muito bem o que teve Porque a gente ficou mais na pista de dança Tocou todas as músicas possíveis Mentira Americana E tocou uma brasileira lá Porque minha amiga americana, ela adora o Brasil E enfim, ela colocou umas músicas lá brasileiras pra gente dançar Acho que só foram umas três também Aí a gente foi, dançou, tiramos foto Todo mundo foi fantasiado Foi muito legal Foi tipo um pré-Halloween E daí eu tirei as fotos E aí eu vou passando aqui No decorrer do vídeo pra vocês verem, né Ok, aí essa foi o Homecoming Dance Que do tema do Halloween Agora, no dia do Halloween mesmo Dia 31 de outubro Foram duas formas diferentes De a gente comemorar o Halloween A primeira foi na escola Que a gente não era autorizada Levar celular Blá, blá, blá Então eu não levei Não deu pra gravar Não deu pra tirar foto Mas eles tiraram foto E eu peguei essas fotos E daí eu vou passando aqui também E foi muito, muito legal lá o Halloween Porque, na escola Porque, tipo assim É feriado Só que a gente vai pra escola Pra ter essas comemorações Tinha Várias competições Por exemplo Uma amiga minha Que a gente Eles dividiam Acho que foram em quatro grupos Aí cada um, né Cada grupo Tinha uma parte lá De fazer e tal Aí tinha umas brincadeiras Tipo de encana Assim, pra fazer e tal Aí tinha um muito legal Que era pra enrolar O papel higiênico Aquele rolo de papel higiênico O rolo de papel higiênico Na pessoa Pra ela ser uma múmia Vou até mostrar a foto Da minha amiga Que ela colocou E quem rolasse O time que conseguisse terminar O rolo, as fitas E cobrir todo o corpo Com a fita Em menor tempo Ganhava Então eu não faço nem ideia Quem ganhou Não faço nem ideia Mas foi bem divertido Foi muito legal E também eles tiveram A da abóbora A competição da abóbora Eles deram a abóbora pra gente E a gente teve que decorar a abóbora E a abóbora mais decorada Mais legal Ia ganhar E eu não lembro qual que ganhou Não foi no meu grupo Mas foi bem bacana A gente tinha um tanto de material Pra gravar Pra gravar não Pra enfeitar A abóbora Colo Tinha um tanto de material Pra gente usar a criatividade Aí foi de grupo Tinha um tanto Teve um tanto de brincadeira Que eles fizeram De aquelas bolinhas De ping-pong Tinha um tanto Tinha um tanto de coisas Que eles fizeram com a gente E daí as fotos Que tá passando aí Deve tá passando É Eu peguei lá Com o pessoal da escola E foi muito legal A gente ganhou doce A gente ganhou Meio Halloween Ganhamos um doce Mais que não sei o que Entendeu Foi muito doce Foi muito legal E a noite A gente teve O Trick or Treat Que é a doce dores ou travessuras Que a gente foi Na casa das pessoas E a gente foi pedir Doces ou travessuras E foi bem legal Uma experiência Muito bacana Eu realmente gostei Foi Nossa Eu amei Eu amei gente Aí a gente foi lá Na casa das pessoas E tudo mais Ah falando aqui Na fantasia né No homecoming Foi tipo uma Soldada falsificada Entendeu Porque Eu só tinha A blusa Assim A camiseta De soldado Porque o resto Era tudo A calça A leg E tal O boné Também não era Mas enfim Tentei né Porque foi de última hora Também Porque tava chovendo E tava frio Orgon Enfim Aí Tive que mudar De última hora Aí eu fui de uma soldada Assim Com muitos Aspas É Aí no Na escola Eu fui de rabbit Que é de coelhinha E daí Vou até pegar Eu tô com os materiais aqui Só um minutinho Que eu vou pegá-los Então galera Eu peguei eles aqui Tipo assim Aí fica pra memória né Porque eu trouxe Aí A gravatinha Ficava gravatinha Aí A orelhinha Sei lá Do Coelhinho Coelho Não Web É Aí Aqui Aí ficava aqui Vocês vão ver na foto né Aí o rabinho E a luva Né A luva Do rabbit Eu tenho a luva Então Aí eu comprei Eu comprei no Walmart Eu nem sei Mas foi bem baratinho Nem foi caro E daí eu comprei E aí agora a gente guarda Fica pra memória Não é mesmo É mesmo Aí 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 beleza E teve o do Do Halloween 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 Tipo Indo pras ruas e tal Que eu fui de Chapeuzinho vermelho Só que a capa Não era minha A capa é do pessoal de lá Então Eu só peguei emprestada Eu não fiquei com ela né E daí Eu fiz umas maquiagens legais Que a mãe Dos meus Dos meus amigos lá Tinha feito Pra mim Aí usando o blood Aquele vampire blood Eu ainda tenho Vou mostrar pra vocês Aqui É Esse aqui Que eu já tinha até Falado Mostrado no vídeo Do Lá do dia do Halloween Que Ah Eu vou deixar aqui Na descrição do meu vídeo Vou deixar Os vídeos do Halloween Que eu fiz lá Da abóbora Que a gente fez Do Halloween Partiu em parte 2 E dos doces também Mas Esse aqui É vampire blood Ele é muito bom E é tipo Ele parece bem Bem verdadeiro Eu vou colocar aqui Tipo assim Ele parece muito sangue Ele parece muito sangue Dá pra vocês verem Não sei Não sei Mas eu sei Que ele vinha com Uma tatuagem Daí você colocava E colocava Esse aqui por cima Parece muito tatuagem Ó De verdade Aí eu comprei Esse Que ainda tá cheio Até Eu nem usei muito Assim também Não tinha muita coisa Assim pra usar Em blusa Nem nada E eu comprei Aí vai escorrendo Parece de verdade Sabe É muito legal Aí eu comprei Esse daqui Pra colocar no meu cabelo Por causa das chapéus em vermelho Só que eu não usei Porque eu usei a capa Nem ia aparecer E É Não ia aparecer Então Não ia precisar de usar E É isso Então Eu comprei Tá até fechado aqui ainda Acho que isso aqui foi um dólar Não sei Mas tá aqui ó Tá tudo fechado Então foram esses dois Que eu trouxe né E É isso E a roupa do Halloween Que eu tava aqui Daí vocês vão ver Eu vou limpar isso daqui Já volto Então foi Basicamente isso Do meu Halloween Especial E Também Eu tinha esquecido Quando eu gravei lá Um ano atrás Eu Eu gravei três vídeos Só que eu não coloquei Eu não postei eles Eu tinha pensado que eu tinha postado Só que eu não postei Eu tava fuçando aqui no meu celular E aí daí eu vi os vídeos Lá no Walmart ainda Então eu vou colocar aqui os vídeos agora Que tava lá Que eu filmei lá na época do Halloween Que eu não tinha postado naquela hora Nos outros vídeos Porque Não sei Muita edição Não sei Se eu esqueci Que eu tinha gravado Porque tava muita correria nessa época lá Então eu vou deixar aqui o vídeo Vai passar aqui o vídeo Gente Vou mostrar pra vocês Essas São as coisas do Halloween aqui No Walmart Muito legal Só que eu vou mostrar rápido Porque Aqui Todas as coisas do Halloween Gente Tá muito legal Muito legal Vou passar rápido Porque tem muita coisa Mais legal pra mostrar Então Aqui são Alguns doces Né Aí ok Mais Olha que legal E aí Aqui Doces I'm recruiting Erin And my skin And aqui Mais balas Mais doses Antagias I got it I'm recruiting Oh baby Baby face And then Here So scary Those things Black monkey Amy This is for you No Yeah I'm gonna be like this Oh Maybe Like this What else did you need to look at Um Mega And this Ok Eu não tenho mais Eu vou filmar Maybe Depois Eu não tenho mais 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 Eu tenho mais Aqui Aqui Eu tenho mais E aí Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Eu preciso tanto De coisa De rolar Aqui Eu tenho mais Desculpa Galera Eu até não dava Para escolher Eu tenho mais De muito Porque é muita Pensando Então E tempo E tempo Também Né Mas Ah Isso Fica para a próxima Muito legal E aqui a gente Olha que legal A gente mesmo pode Anáxia Próprias Com Muito legal E esse foi O meu especial Halloween Porque foi muito Legal E eu acho Que vale Muito a pena Rever Relembrar Pelo menos Para mim Para os meus amigos Que eu sei Que eles assistem Eu sei Que eles assistem Os vídeos Mesmo E sendo português Mas eles assistem Mas aí eu vou mostrando Até para a gente rever Também Nas fotos E tudo mais Então Esse foi o meu especial Halloween E se vocês tiverem Alguma dúvida Qualquer coisa Pode perguntar Aqui embaixo Ai eu vou mostrar A bacia cheiona De doces Que a gente ganhou lá Foi muito legal Muito legal Mas enfim gente Foi muito legal Eu espero que vocês Tenham gostado Desse meu especial Halloween Até quem acompanhou Comigo na época Rever Porque foi muito legal Foi uma experiência Excelente Então enfim gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Por favor Deem o seu like Compartilha Com todos os seus amigos Familiares Se inscrevam aí No meu canal Se você ainda não for inscrito Me sigam nas redes sociais Que eu fico postando lá As coisas ainda e tal Porque Dá saudade Mas É isso galera Espero muito que vocês Tenham gostado Desse especial Halloween E Happy Halloween Enfim Bye Hope you like it Tchau 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 Tchau